Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui é o piloto Jorge Garcia, começando mais um vídeo para o canal. Esse é o... Esse é a tradição. Eu fiz aqui para não dar trabalho para o editor. Entendi. Vai lá. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos fazer um vídeo, porque o meu Fusca está muito simplesão. O meu Fusca está precisando botar um LED, então eu comprei um LED super, hiper, ultra, mega importado. Que é igual o meu, que mexe no celular também? Não, não mexe. Que bate na batida na música? O meu é mais simplesão, porque o piloto está curto, entendeu? O que importa é que tem LED. Mas você vai botar Xenon, tipo, embaixo ou vai botar que nem eu, correndo assim? Não, vou botar dentro, vou botar dentro. Agora o RPM está alto, né? Ah, vai ter que dar uma melhorada. É, esse vídeo é bom de gravar, porque é noite, LED combina mais com... Entendeu? Só que daí é o seguinte, não. Eu vou ler noturno. É, mas nós estamos negando neg, não estamos no Fic, né, mano? Mano, eu sou bem sincero, eu prefiro andar de Fusca do que caminhonete, cara. Será? Ah, com certeza, mano. O cara já pega assim, derrama as coisas assim, não está nem aí com nada. É, a verdade, nós fizemos pipoca dentro do teu Fusca, né, mano? Ah, vamos para lá então, mano. Ah, não, não posso te ver. Não posso mandar, porque eu estou gravando com o meu celular. Desgraça! Que merda! É que eu peguei o celular errado, eu tinha celular igual, né? É que, olha só, é igual, é que a galera não consegue ver. Olha, a capinha é igual, trocou o telefone aí. Estou gravando com o meu celular, velho. Já que começou, foda-se. Não, mas sabe o que ele me mandou? Ele falou assim, o que que deu aí que você foi preso? É que eu tive que dar um miguinha nele, que eu era para me ter ido ajudar ele. Meu Deus, você é o seu Borja? Não. É, né? É o Fábio, mano, o Fábio. Ah, é? E aí, Fábio, esqueci, mano. Não, não, é aí, Fábio. Pô, você está estrovando nosso vídeo aqui, seu parra? Pô, nós estamos gravando, mano. Tá bom, mano. Mano, eu te pedi um favor, mano. Como é que é? Ei, você está estrovando, liga mais depois. Eu esqueci, nem falei para o Jonathan, mano. Puta merda. Ei, deixa eu falar o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar o fússio e dar um rolezão, mano. Você deve estar se fudendo e levando picada e pernilongo no mato, hein, seu parra? Nós aqui estamos, vamos... Adivinha o que nós estamos, pai? Nós estamos no Burger King, cara. Manda a foto, Jonathan, manda a foto. Ô, Jorge, tu esqueceu, mano? Não, cara, eu esqueci, mas dá tempo ainda. É às nove e meia. Não, mano, não dá tempo. É nove e meia de amanhã? Não, não, às nove e meia eu tenho que buscar uma encomenda. O pai dele... O que você disse? É nove e meia da noite agora? Agora? Não, eu vou mandar, eu vou mandar. Fala para o Jonathan, o que é? O que é, seu parra? Não, é uma caixa que ele mandou para o pai dele, entendeu? O pai dele mandou para a vó. Mas é amanhã, hoje, que dia? Não, é hoje, nove e meia. Então já era, pai, porque agora é nove e meia. Não, mas dá tempo, eu acho, mano. Até chegar na rua, eu acho. Aí deve estar dia, né, Fábio? Aqui dá meia horinha daqui ali, menos ainda. Vai logo lá, mano. Tá, eu vou, eu vou lá, então. Ô, Jorge. Ô, seu parra. Que dia que você vai vir para cá, seu animal? Ah, mano, estou querendo ir para o final das férias, entendeu? Final do ano, então. Final do ano? Que dia que é isso? Não sei. Ô, deve estar de dia aí, né, Fábio? Ô, você nem sabe, o Eduardo aqui está pegando todas. Todas as vezes. Cara, esse aqui está louco. Pensa no água de bateria. Tá, Jorge, mas vai acelerando para lá, então. E você vai pegar, porque eu não... Sabia que em abóbora tem mais bula. Ah, tipo, vou te lascar, ó, vá. Quer ir tomando picada e perrelango? Enquanto nós comemos Burger King e dá rolê na praia. Ei, nem sabe. Amanhã nós vai pegar uma lancha. 19h28. Você está excluído do Caminato. Não, não é, mano. Está excluído, Camino. Você está deletede da equipe. Oi. Vai logo, cara. Eu estou indo já, mano. Estou na caminheta andando aqui, ó. Mano, eu esqueci, mano. Isso, cara. Ô, saudade desse praga, mano. Ô, estou brincando, mano. Desligou o problema. Vou ver na mãe. Deixa eu ligar, dar um esporro nele. Ela foi cagada de mim. Sério? O que 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 é? Ele pediu para buscar uma caixa. O pai dele mandou um negócio. Acho que foi para a avó dele. Eu não entendi muito bem. Eu falei, ah, não, beleza. Eu vou lá. Só que eu esqueci, mano. Sério, mano? Esqueci totalmente. Ah, mano, então vamos pegar essa porra dessa caixa aí. Mas é para levar para quem? Eu acho que é para levar para a avó dele. Ah, avó dele. Quem é a avó dele que eu não conheço? É que pode parar aqui. Ah, embarque e desembarque, mano. Eu vou parar aqui, ó. Demorou. Tá, mano. Então fechou. Deixa eu só... Pega o teu celular e grave com o teu, porque eu vou mandar mensagem para o showborder. Ele está esperando lá. Ah, fechou mesmo. Ah, gabundo. Ficou a tarde toda lá e não arrumou o busco. E agora nós vamos botar LED ainda lá. Faz fora. Ô, mas quer ir para o Joel hoje mesmo? Vamos, vamos lá. F***. F***, vamos lá. Vamos, mano. Não tem nada para fazer mesmo. Ainda bem que ele ligou. Parece que não é esse ônibus aí, Jorge. Você sabe qual que é o ônibus? Não faço ideia. Chegou o ônibus, ó. Recém chegou. Melhor correr. Olha, estamos na rodoviária. É aí a entrada, né? Pela frente. É aqui, ó. A entrada é aqui, Eduardo. Ó, seu Borges. Eu vou atrasar um pouquinho. É que o Jorge já é enrolado. Não. Vou pegar alguma coisa. Já vamos aí, seu Borges. Calma aí. Só um minuto, tá? Vem pra nós aí. Rapidão. Mano, ontem eu esqueci, mano. Acabei trocando o dia e viajei. Coitado do moleque, mano. Informação, Jorge. Lá vai. Só pedir informação. Porque é a parada lá. Puta, pior que já tá num horário que não, né? Vamos perguntar pra alguém. Pergunta aí. Então, mas é que, porra, nove e meia, já passou um tempão aqui. O Jonathan foi lá pedir informação lá, né? Ele tá... Uma caixa grande lá no fundo. Oi? Uma caixa grande lá no fundo. Lá fora? Será que é aquela? Pode ser que seja. O cara falou que é a única caixa que chegou nesse ônibus ali. Ah, foi nesse ônibus aqui? Foi nesse ônibus aqui. Então, pode ser que seja. Então, pode ser que seja mesmo, velho. Não valeu. Porque... Nossa, aqui também tem um saco preto, não é nada a ver, né? Sim, não é nada a ver, né? Já acho que é nada. Nossa, não é nada a ver, mano. A caixa que tinha pra chegar, não era naquele lá. Não era naquele? É, e a caixa que tinha no cara ali do lado. Nossa! E aí, doutor? Você pegou uma caixa grandona aí? Uma caixa grandona, você pegou nessa aí ou não? Foi nesse ônibus que chegou essa aqui? Vai ligar pra aquele cara lá, mano. Não sei, velho. Será que é essa aqui? Pode abrir, não é, né? Não sei. Ah, não. Melhor não, porque ela não tava fechada direito. Não tava fechada direito. Não tava pra aquele cara, mano. Deixa eu mandar mais... Ah, lá tá ele lá, ó. Aquele cara lá. Chama ele lá, por favor. Chama ele lá, Eduardo. Acho que é aquele rapaz lá. Ou chegou naquele lá, não sei, mano. Não, acho que é esse daqui, ó. Ah, você viu o nome da empresa? Não, ele falou que é catarinense. Ah, é que são um desses aí. É, só que tem dois catarinenses. Deixa eu ver se for outro aqui, é. É, é esse aqui? É. É, é esse aqui? Ajuda aqui. Nossa, pesada, viado. Sério? Ele falou que ia saber de terra rica. O que é isso, velho? Mentira, mano. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Eu fome, cara? Eu vim com a surpresa, essa porra. Caraca, mano. Caraca, cara. Sai fora. Eu vim de comendo. Caraca, mano. Caraca, mano. Felicidade, viado. Você vem me sentindo. Você olha o dia, meu amor. Eu vim, mano. Você tá zoando com nós? Não tô. Você tá aqui, como é que eu vou zoar? Tu não viesse nesse ônibus aqui? Que óleo tu veio? Eu vim. Cheguei de manhã. Não, por isso que eu falei pra você e tem rata. Caraca, mano. Olha. Não tá mais nutelinha. Quer dizer, não tá mais raiz, né? Olha aí, Jaca. Tá, mas tu veio sozinho, mano? Não, eu vim com o meu pai. Já fui lá pro bote. Eu lembordei meu... Por isso que o seu bote tá agoniado mandando mensagem toda hora, mano. É um pouco aberto, mano. Eu fui ali, tinha uma caixa do cara ali, ó. Já tava puxando a caixa do cara. Nossa, nós atrasamos um pouquinho. 15 minutos. Sério? É pequeno, né? Caralho, eu ergui, mas ele tava pesado, gente. Caraca, mano. Ah, ele também entra. Não, quase não dá. Não, esse aqui tá grandão, né? Cara, mas que da hora, mano. Mano, tô feliz mais de ver você, cara. Eu tô com saudade do caralho. Vai ver insano ou vem no telinho? Tá insano ou tá no telinho? Não, não. Não, ó. Eu quero saber, ó. Vamos comparar aqui. Vamos ver. Não, mas calma, mas aqui tu tá com essa roupa faz três dias também, não tem? Eu vi que eu vou vir em raiz. Pô, e nem quero fazer briga aqui, mano. Mas aquele cara ali, ó. É furazão, hein? Eu não. É talarimbo. Eu não. Mano, vou te falar. Nossa, não, não vai comer, porra. Eu vou ficar até aqui pra, né? Ô, tu já vai falar já logo de cara, mano. Deixa, calma, deixa acontecer. O que aconteceu? Não, não vou falar nada. Não, vamos comemorar. É, vamos comemorar. Eu quero um Burger King. Você quer comer um Burger King? Vamos levar ele pra um Burger King. Nossa, eu comemos um Burger King, então. Tá, isso aí tudo. Foi mal aí, valeu? Hã? Pode ver se não foi legal. Nossa, mano, que foi da hora, mano. Foi legal, e eu me batendo atrás de caixa. Nossa, nós estamos um tempão aqui, mano. Tá grandão, mano? Tá quase do tamanho do Eduardo já? Agora não vamos deixar ele voltar esse prato aí. Não, que eu tô... Ah, mano. Que dia que você vai voltar? Não vai voltar, né? Vai ficar com mais, né? Ah, sério, mano? Que dia, sério, mano. É verdade. Não, mas qual que foi o rolê do Itaí, mano? Ah, mano, eu tive a ideia, tá ligado? Eu ia vir... Meu pai veio pra trabalhar, no caso. Aham. Daí eu tive uma ideia, de fazer a surpresa pra vocês. Ah, e tu viesse só pra vir? Eu peguei a cara. Eu tô dentro, eu tava com a dor na coluna. Desde quando eu liguei pra vocês, vocês demoram meia hora. Eu tô com dor de coluna. Eu tentei, na hora que vocês chegaram, eu corri, tentei pedir pro motorista tirar eu, assim, sabe? Aham. E mandar pra vocês aqui. Ah, ele vai com assim, pra mim, o carro. Não, não tem como. Mas não, só a cabeça, porra. Ah, entendeu. Sabe por quê? Porque assim, o Jorge falou que ia vir pegar, só que daí tinha que saber o nome de empresa. É, eu não sabia de nada, tu não falou assim nada? Ah, é. Nossa, e ontem tu mandasse um monte de mensagem, nós tava gravando, nós fomos lá pra caverna, nós tava sem área no telefone. Não, mas eu vou voltar mesmo, então. Então, tu vai ter que voltar pro Paraná? Vou ter que voltar, eu vim pra passear. Porque meu pai vai trabalhar, ele só vai ficar um tempo. Ah, mas se, se, se nós burlar o sistema, eles são demais, pra você ficar clandestino aqui. Ah, não, não, não tem que dar um jeito. Ah, mano, eu vou meter o carro aqui, ó, cortar tudo. É, mano, eu vou meter um carecão, um carecão, pintar as unhas, virar um dead queen. Pintar de branco. Ei, nós podia transformar ele pro teu pai não te reconhecer mais, aí tu fica com nós. Você se transformar numa mulher, assim. Uma loira. Claro, claro. Olha os verdes. Não, mas daí não dá, porque daí, ó, isso aqui vai... Eu vou comer um buraquinho toda noite, vai. Tá, mano, vamos levar você pra comer um buraquinho, então. Tá, e cadê tua mala, tuas coisas? Mano, meu pai levou tudo pra lá. Ah, já levou já? Por isso que ele tava ligando. Já veio de mala ou vagabundo? Então você não vai embora. Ah, mano, eu tenho que ficar... Tem mala, mochila, aqui, tu aí. Tem que ver com aonde que eu vou ficar, se eu vou ficar no esgoto ou na casa do... Não, fica na rua, né, mano. Eu vou deixar esse tanqueiro em casa, hein. Eu tô ainda, tá louco? Não, não, já te apoiou uma vez, quase apoiou do Cabeludos. Ah, é, tem o Cabeludo, né? Vamos na casa do Cabeludo? Mano, vamos tacar... Ô, eu queria um... O Cabeludo não é mais Cabeludo agora, ele é careca. Ah, eu também, aquele chocolate... O... Como é que o nome é que você colocou? Qual que é? Aquilo lá do... Ouro branco? Não. Aquilo lá, sabe? É... Sei, sei qual que é. Qual que é o nome? Aquele redondinho, um ferreiro rochê. Um ferroiro rochá. Ferreiro rochê. E ele quer comer um ferreiro rochê? Olha, eu acho que assim, ó... Para disso! Ele não gostou muito do Fábio ter voltado. Gostei sim, Fábio. Gostou? Eu achei que o abraço não foi muito real. Achei que não deu nada. Ah, tu acha que ele gostou? Depois com o... Né, não vou nem falar, né, Jorge? É o quê? Eu descobri. É... Nossa senhora. Ô, saudade da mordida dele, né? Saudade da mordida dele? Não, aquela mordida dele, não... Sem condições. Ô, depois que ele... Que o Eduardo pegava a sala, pegando a Sara. Meu Deus. O que que tá pegando a Sara, senhor? Não, não. Foi mal, não. Não, não. Tá, mano. Só quero saber. Vocês tão namorando ainda? Quem? A Sara, não? A distância. Aqui tem namorado à distância. Tem mais. Tem um pelo... É, não, tá doido. Já fiz e já se arrependi. Não, não. Namorado à distância, não. Mas tu conversa com ela direto, né? Com ela. Com a Sara. Mano, e se você descobrisse um segredo? Olha isso aqui. Não, mas isso foi antes de ouvir. Sara? Sara, mano. Meu cara. Será que é apaixonado? Mano, assim, ó. Não, isso aqui foi pra... Eu vou ter que conversar contigo pessoalmente, né, Eduardo? Né, Eduardo? Hã? Tem que conversar com ele pessoalmente, né, cara? Eu acho que você tem... Para de chutar ele, cara. Eu acho que assim, ó. É melhor nós esclarecer isso agora, porque depois vocês... Né? Posso falar? Vai, foda-se, Jota. Fala. Só que sem briga. Não, sem treta, sem treta. Não, não vai ter briga. Você quer falar, Eduardo? Não, eu falo tudo. Você quer falar? Falou tudo. Falou tudo. Não, eu falo tudo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho